Olá, Valentina! Olá, Helena! Eu sou a tia Pathy, professora da manhã. Oi, Valentina! Oi, Helena! Oi, papais! Eu sou a professora Bia, do período da tarde. Hoje, eu trouxe uma atividade para vocês, papais, fazer com seus pequenos. Na sacolinha, está indo essa garrafinha aqui. É a garrafinha Montessoriana. Essa garrafinha, ela acalma os bebês. Então, pode colocar perto, deixar eles virarem ela bastante. Eles gostam de observar o que tem dentro, se movimentando, ok? Muito obrigada! Tchau!